Canal Júnior Saudade, aqui você encontra os melhores CDs. Um som puro e linear. Carabau. O Furioso do Marajó. Requinte de sofisticação e beleza em um só lugar. Chegou a hora de agente, dança o bar. Hoje eu vou tentar mais uma vez Esquecer o que você me fez Não vou deixar nada pra depois Agora o que importa é só nós dois Pelas ruas da cidade Te buscando em cada canto Meu amor, eu choro tanto Com vontade de te Volte logo, meu bem Porque sem você não sou ninguém Volte logo, meu bem Direto de Macapá O cara que faz a mídia do Carabau e Macapá E você não sou ninguém Bora, Patrick! E abraçando também com o mundo do Garino e a toda a galera do Kevin Sum Toda a família aí que deu o pontapé inicial dessa grande festa hoje aqui Hoje eu vou tentar mais uma vez E também a galera do Tubarão Branco aí com a gente Obrigado de coração, viu? Bora, Águia! O rei dos microfones Agora o que importa é só nós dois Pelas ruas da cidade Te procuro com saudade Sinto falta de você Te buscando em cada canto Meu amor, eu choro tanto Com vontade de te ver Carabau, o furioso do Marajó Sonhou? Sonhei com você Pensando um dia te ver Naquele lugar Onde te conheci A primeira vez É grande demais, pode ver No dia seguinte De toda maneira Quero você Depois que apareceu aquele outro rapaz Mas Minha tentativa Foi em vão Vão A minha loucura Por você É demais Amigo Roger Refigeração Fecharam com o Carabau Também Como tá Obrigado, viu, Roger O meu coração Sonhei com você Pensando um dia te ver Naquele lugar Naquele lugar Onde te conheci A primeira vez A minha paixão É grande demais, pode ver No dia seguinte De toda maneira Quero você Mas Minha tentativa Foi em vão Vão A minha loucura Por você É demais Mas Como tá doendo O meu coração O meu coração Depois que apareceu aquele outro rapaz Te esperei Com ternura Te esperei Como ninguém mais esperou E é com carinho Com carinho e amor E daqui a pouquinho Segunda-feira Vamos instalar aí Caruta Pera No Maranhão Foi tanto Alô, galera de Caruta Pera Estamos chegando Aniversário de Caruta Pera E você não pode perder Aguarde, o Carabau Tá chegando Caruta Pera Desse esperar Que cansei de esperar Hoje não tenho Um peito vazio Hoje já tem Outro alguém Que com grande amor Me fez apagar Toda dor Carabau Hoje não tenho Um peito vazio E aí Hoje já tem Outro alguém Que com grande amor Me fez apagar Toda dor DJ Silvinho Te esperei Nosso amigo Dilton E a primeira dama Te esperei Marcinho e o sobrinho Denilson Como ninguém Mais esperou Com carinho E amor No coração Foi tanto dia Que me transformado Em noite Que suportei Mulações Desse esperar Que cansei De esperar Hoje não tenho Um peito vazio Hoje já tem Outro alguém Que com grande amor Me fez apagar Me fez apagar Do nosso amor E o nosso amor E já estava escrito Já estava escrito Lá no livro Lá no livro Você nasceu Você nasceu Você nasceu pra mim Eu pra você Nasceu pra mim Eu pra você Hoje é domingo Hoje é domingo E o meu verão E o meu verão Muitos amigos, pra mim é normal Banho de mar, isso é tão natural Eu transo a menina, transo o bom bolo igual Tomando choque, transo um papo legal Muitos amigos, pra mim é normal Banho de mar, isso é tão natural Quando você me deixar, eu sei que vou chorar Vou partir pra bem longe Eu vou chorar, porque você me deixou Eu não suporto a saudade desse grande amor Saudade Eu vou chorar, porque você me deixou Eu não suporto a saudade desse grande amor Vou esquecer, esquecer de amar Porque quem eu tanto amo, só me faz chorar Vou esquecer, esquecer de amar Porque quem eu tanto amo, só me faz chorar Carabau, o Furioso do Marajó A maior tecnologia sonora do planeta Aniversário da conveniência do Beige Boy, aqui no Parque Show Quando você me deixar, eu sei que vou chorar Vou partir pra bem longe, pra ninguém me olhar Eu vou chorar, porque você me deixou Eu não suporto a saudade desse grande amor Seu vinho Seu vinho Se não fosse seu ciúme, a gente não brigava Se eu fosse você, com ele acabava Pois estou vendo o princípio do fim Olhe pra os nossos filhos, vão ficar chorando Por nosso amor estão implorando Não deixe tudo se acabar assim Ainda é tempo da gente pensar E com essa guerra te fez acabar Bandeira branca, meu bem, o papo Ainda é tempo da gente pensar E com essa guerra te fez acabar Bandeira branca, meu bem, o papo Foi assim que descobri o amor Você partiu e eu fiquei Na sua ausência eu chorei Sentindo no meu peito a dor da solidão B.J. Silvinho Eu soube sem ter os teus carinhos Por isso vim pedir perdão Fazer feliz meu coração Que não consegue mais viver sem você E nunca, nunca, nunca Nunca mais Vou deixar você tão só Nunca mais Vou brigar contigo Nunca mais Fica sem você Nunca mais Nunca mais Vou deixar você tão só Nunca mais Vou brigar contigo Nunca mais Fica sem você E nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais É uma lágrima de amor Não é um sonho que acabou Na solidão Me escuta Carabaou A gente diz que nunca mais A gente já voltou atrás Mais de uma vez Me escuta Fala pra mim Quero dizer Te amo demais Quero você Bora, tá ligado De mim E só nós Vai correr Mando até o fim Vítima Ô meu amor Meu grande amor Eu quero estar sempre contigo Te dar amor Ô meu amor E ser o seu melhor amigo Oh meu amor Meu grande amor Eu quero estar sempre contigo Te dar amor Ô meu amor E ser o seu melhor amigo A minha tentativa foi em vão Eu sou Pra querer ganhar seu coração Oh, oh, oh Uh, oh, oh E todos os argumentos que criei Pra você Você não aceitou Então chorei Tu confessa Confesso e fiz loucuras por você Mas foi tempo perdido pra café Mas sabe que não sou de desistir Você não irá sair na A dona irá se veio hoje Hoje eu não sei tudo Eu sei que tudo pode acontecer Um dia você vai ser todo meu Aniversário de um ano Eu sou de desistir Eu sou de desistir Eu sou de desistir Eu sou de desistir Mais tarde vai rolar Mas sabe que não sou de desistir Mas sabe que não sou de desistir Mas sabe que não sou de desistir Você ainda vai cair nas minhas mãos Vou falar do passado Que me aconteceu Quem tanto eu amei Desapareceu 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 Deixando a saudade E o clima que ficou Levando a verdade Do nosso amor Eu sinto que Estou agora nesta solidão Foi eu que te amei Coitado do meu coração Por isso Não irei culpar você Foi Deus que quis assim Todo começo tem fim Por isso Não irei culpar você Foi Deus que quis assim Todo começo tem fim Sonho com você Um dia perto de mim E quando? Quando se ama alguém Não é bem fácil controlar A vontade de querer Com esse amor Fica Mil e Essa pequenininha Jatalita E toda a família Aqui com a gente É a se amar Dentro do meu quarto Na minha cama Fica o sol Despensamento Pensamentos vão e voltam E me fazem sofrer Quando durmo sonho Com você A me dizer Que vai embora Para nunca mais aparecer Grita aí Eu grito Não, 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 não Não se fala Não, não Não, não, não Não se fala Não, não DJ Silvinho Vinho A nossa festa Peguei do clima hoje aqui Maqui Chou no Beguim Aniversário da conveniência do meu parceiro Pediu bom Pediu bom Sonho com você Um dia perdido de mim Quando se ama alguém Não é bem fácil controlar A vontade de querer A vontade de querer Como esse amor Fica mil e uma noites Terminadas A se amar Dentro do meu quarto Na minha cama Fica o sol Pensamentos vão e voltam E me fazem sofrer Quando durmo sonho Com você A me dizer Que vai embora Para nunca mais aparecer E eu grito Grita! Grita! Não, não, não Carabao Não se fala Não, não Não, não Não, não Não, não Não se fala Não O Furioso Carabao Carabao E é só pra gente dar uma esquentadinha aqui ó Só quem sabe a dancinha aí ó Dona É só pra gente mudar Com o Clemy e o Vododo Acesse o alitico A memória de a nossa E a memória de Clemy A lhe sangue nem a chique Sa chicha o tempo partiu Lhe sondia o filme do sol Sa memória se fala Mate sim, mate sim Mãe me olhe o seu Nosso amigo de Clemy e os amigos do futebol Aqui com a gente aquele abraço do seu vídeo Eu sou saia e eu vou concluir meu Seu sentimento para o batalho Acesse o alitico A memória de a nossa E a memória de a nossa E a memória de a nossa E a lhe sangue nem a chique Sa chicha o tempo partiu Lhe sondia o filme do sol Sa memória se fala Mate sim, mate sim O povo africano sempre humilde Mesmo sofrendo nunca a deixe Transparecer a sua alegria e simpatia O povo africano sempre humilde Mesmo sofrendo nunca a deixe Transparecer a sua alegria e simpatia Tem riqueza no seu corpo Tem história E turismo Tem riqueza no seu corpo Tem história E turismo Coragem Tu tem coragem? Coragem Tu tem coragem? Coragem Para enfrentar Tem que ter muita coragem Coragem Coragem, mãe Para enfrentar Tem que ter muita coragem 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 Para enfrentar Tem que ter muita coragem Coragem, coragem mãe para enfrentar África negra, África branca, África mista, África qualquer África sem fronteiras de religião África negra, África branca, África mista, África qualquer Sem fome e pobreza, rei nem guerra África é de todo mundo, o berço Da humanidade África é de todo mundo, o berço Da humanidade Carabao A humanidade 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 Ela tá em dúvida Tá em dúvida É? Não sabe se é normal gostar de dois Tá entre o que é e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Vou te ajudar Vamos lá Suponha que eu sou o A e ele é o B Que assim vai ser mais fácil de entender Vou começar agora com as perguntas Vou começar Quem te leva ao céu? Ah, sem te tirar do colchão Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão Não tenha dúvida quem Ah, te traz do céu pro colchão Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão Acabou sua dúvida Ela sempre tem razão de tudo Ei, dona da razão Ai, tu me quebra Assim você me quebra Parece que tenho um coração de pedra Ei, experimenta me pedir desculpa Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Tu tá cansado? Tô cansado de pedir pra você dar o braço a torcer Hoje eu tô aqui Mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir Ela sempre tem razão Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar na discussão Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar na discussão Tá cansada de dizer Mas você sabe que eu amo você Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fez isso Bora, Rose Ainda Mais alucinadas do Carabao Hoje ela trouxe a dona e irá ser a matriária Já Borrei Bora, Bairu Pela Cidade Mas nada paga a minha saúde É saudade É saudade Eu tento Mas não Acha alguém Do nível Só acha amor incompatível Oi, Ibaldi Oi, Ibaldi Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de imaturidade Oi, Ibaldi Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de imaturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Eu, Ibaldi Todo mundo tem um amor Que quando deita e olha pro teto Será? Tem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo? Carabao Um episódio que nunca vai ser lançado Um alvo incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto E é saudade É saudade Que toma, que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso E não me dá remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira Do que adianto eu te amo Se a noite ele te deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando DJ Silvinho Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei Obrigado tia Marta Eu já tento Tamo junto viu meu amor Não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos Faz um favor Faz um favor Quero que pense em mim Promete pensar em mim E aí bebê Quando beijar a boca dele Viajar e pensar E a louríssima tá na área A louríssima tá na área A louríssima tá na área Eu vou pensar em mim Esse casal tem que tirar o chapéu De peça Onde o cara é mal Tá de estourar Vem com Júlia Marques Do que adianto eu te amo Se a noite ele te deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei Mas não te esqueço Então me faça um Faça um favor Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Tu vai pensar Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor, pense em mim Promete pensar em mim Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos Seus olhos estão brilhando Ao me ver Tu deixas eu te tocar Te dar prazer Meu corpo quer sentir Seu corpo ama Se enrosque no meu corpo E diz que me ama Seu doce espejo, Ana Eu quero mais Então deixa Se enrosque no meu corpo E me satisfaz Oh, oh, oh Ana, amor Oh, Ana, eu quero mais O que que você quer? Beijos, beijos O que você quer? 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 Beijos, beijos Beijos, beijos Ana, amor Não me deixes Meu amor Oh, oh, oh Ana, amor Você é O meu paraíso Boca macia Te quero de novo Me abraça, me beija Um beijo é gostoso Quero me acabar Nos seus braços Boca macia E o Guaraná da Morena Tá funcionando aí com a gente Beijo Alô, Morena Um beijão pra você, meu amor Quero me acabar Nos seus braços Bringou Bora, negão Negão Oh, oh E o tempo vai passar O tempo passou E você nem ligou Chegue mais inferto Meu amor Amor e carinho Só com você E só agora Você vem viver Ai, gostosa Asas, lindas Que deixa o vinho Vai tocando, vai Não deixa não Não fique assim tão triste Pare de chorar A felicidade existe É só procurar Deixa esse papel de boba Ele só quer você Pelo simples prazer De te usar Se você quer saber Ele só quer você Sinta a nossa energia Amar O nome da moça O nome da moça é Romance Favorita Meu parceiro Júnior Farias Esse também tá fechado Com o nosso Garabal Alô, Júnior Eu e você e você e eu Não fique assim tão triste Pare de chorar A felicidade existe É só procurar Deixa esse papel de boba Ele só quer você Pelo simples pra ter de te usar Se você quer saber Ele nunca vai te amar Meu amor Tanto tempo longe de você E a saudade A saudade está doendo em mim Já tentei, juro, te esquecer Por favor, não diga que é o fim Eu vou pro búfalo Eu sei Eu vou pro búfalo Encontrar você Pra ver se é Fez aquele nosso amor Com as dançantes Dobrando pra nós Eu vou pro búfalo Eu sei Sei que posso te perder de vez Tô com medo Mas criei coragem Tinha que te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir tudo Meu parceiro Felipe Lopes Lá do Crocodilo Tá por aqui com o Chino Vale Obrigado Felipe Tamo junto viu Só me responda É que pra terminar Eu vou falar Tentando não chorar Então me escuta Agora Eu entrego em suas mãos E peço adeus Uma oração Do sono Devo a você o amor E agora Agora Com a força da paixão Que faz gritar o coração Que chora O meu corpo te procura E meu desejo Que é você E agora Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devo a você o amor Agora Pensa em tudo o que foi bom Eu te peço o coração E agora Te prometo E te faço o meu eterno DJ Silvinho Agora Banda Vírus Musical E DJ Paulinho É pra gente relembrar Carabau Queria me lembrar De você assim Com um sorriso Aceso Amor Essa pré-candidata Vereadora Givarém Poliana Lima Fechará com um beijo Aqui no Ben Guim Bora Poliana Como eu queria Estar junto de ti Te dar um beijo ardente Com sabor Mas como não posso Ter você aqui Fico só na vontade Estou pensando Em como vou dizer adeus Já bate uma saudade Pra que insistir Nesse amor Que já sei Que já deu Vou embora Para sempre São amores Que deixarão Uma emoção Para sempre Momentos que foram Inesquecíveis Gravados No Criado do som Lá e vem com a gente Certos amores Nos deixarão Uma canção Para sempre Palavras que ficam assim No coração No coração da gente Júnior e Neto É sucesso Não me mande para Nós estás Teu amante Tu vai vir por bem, né? Eu sou o seu homem Eu vim te buscar Você vem comigo Por bem ou por mal Ou eu pego esses machos E quebro no pau Eu viro bicho Mas levo você Não me mande para Nós estás Teu amante Eu sou o seu homem Eu vim te buscar Você vem comigo Por bem ou por mal Ou eu pego esses machos E quebro no pau Eu viro bicho Mas levo você Sou eu que trabalho E pago sua bebida Bora Clavinho E a nossa negra Sempre com a gente Obrigado, viu? A sigla Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim Os clones Coladinho No seu coração E ela já descobriu, viu? Minha namorada Já está sabendo Que eu estou traindo Ela com você Seu namorado Tá me ameaçando Dizem que vai dar confusão Para a chave dos fanáticos Essa história é louca E a Vanessa Tanara também Porque você me beija Em qualquer lugar E a UGDS Chega do Jú Bora, Miau E o Cláudio E o Cláudio na toca É do açaí Eu quero ficar com você Mas nada de romance Proibido Vai que esse cara Agora pra ficar comigo Eu deixo ela pra viver Junto com É tudo ou nada Não dá mais pra dividir O grande amor da minha vida É tudo ou nada E mostra agora Que você tá decidida Se entregando de uma vez Nesta paixão Pra ser feliz Eu bem não tenho uma saída Minha namorada Já está sabendo Que eu estou traindo Ela com você Seu namorado Tá me ameaçando Disse que vai dar confusão Quando ele vê A nossa amiga Joana A Carolzinha A pretinha de menina E do Bona de Prato Alô, Louríssima Te agarrando Sem pensar em nada No nosso caso Não dá mais pra disfarçar Eu quero ficar com você Mas chega de namoro escondido Engenheiro Primo Rico E ajuda Eu quero ficar com você Mas nada de romance Proibido Marquei esse cara Agora pra ficar comigo Eu deixo ela pra viver junto contigo Não dá pra entender No meu coração Mudou de amizade Não dá mais Não dá mais Não dá mais pra mim Não dá mais pra mim Já não sei O que mais eu faço Pra te conquistar Se liga e vem depressa Que é seu lugar Esse coração O que mais ocorrer Da noite que eu vinha E é naquela cidade É que nessa cidade Tudo ficou Entre nós dois Uma noite Uma noite em claro 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 Eu te procurei Te achei em minha Solidão A minha solidão A minha solidão Peguei pra cantar Na beira de rio Meu coração Mandei a saudade Te buscar Pra perto de mim Se eu debrucei Por sobre meu verso Violão Um beijo no tempo Segurei E guardei pra você Ao te conhecer Pensei Que era pra valer Mas foi somente Um sonho bom Que a gente não quer acordar Como é que era? Era tudo tão perfeito Quando eu estava com você A chuva, o sol, o vento, o mar E a natureza abençoar De repente Mas de repente O sonho acabou Você se foi Você se foi E eu fiquei Sozinha aqui No nosso mundo Sem chuva e sem sol Só me restou o meu Leandro Mega Superbando Para de Está aqui com a gente Está de volta Eu dei tudo a você Quando não tinhas nada Pois é, né? Foi a seta da tua Longa estrada E tudo o que eu recebi De você Foi tanta dor Que eu não sei dizer não Ninguém havia sido Tão mal assim Pra mim Pra mim Pra mim E tudo ficou tão claro E tudo ficou tão claro Quando eu percebi Que você não me amou Queria apenas se divertir E tudo o que eu recebi de você Foi tanta dor Que eu não sei dizer não Ninguém havia sido tão mal assim Pra mim Pra mim Sei tudo vai e passa E eu vou Te esquecer O tempo vai e prova Que foi Você Quem perdeu Um grande amor Precisamos conversar sobre amor Se ele ainda vive ou se apagou Se é realidade ou ilusão Carabao Deixamos de fazer coisas pequenas Como manda flores ou poemas Coisas que alegram o coração E é pra gente recordar O dia a dia conseguiu enfraquecer Fez o romantismo se perder No lugar de carinhos fritos Mesmo se precisarmos de um divã Vamos acreditar é um novo amanhã Se nós merecemos essa chance Eu te amo Te amo Preciso tanto de você Não deixarei Que a vida nos engane Tanto assim Te amo E não aceito te perder Não deixarei Que o nosso amor Chegue a esse fim Tu sabes que eu preciso Do teu amor Amor igual que eu jamais Vou encontrar Não conseguirei ficar Longe de você Eu vou te dar Passar no GDM também com a gente E o magrão O homem é rápido Prefiro estar contigo só Meu amor O que que é? É só você meu bem Que eu sei amar Te esquecer Eu amo você Amor eu não consigo Te esquecer meu bem Eu te amei Eu te amei Eu me entreguei Ao seu amor Ao seu amor Tu sabes que eu preciso Amiga Jundria Ela que é fã do Silvinho Obrigado pelo carinho Viu meu amor Tamo junto Amor igual que eu jamais Vou encontrar Não conseguirei ficar Longe de você Vou desistir Aos perigos desse amor Não vou deixar me envolver Na ilusão Na circunção Carabal! Não, eu não vou permitir Mais uma decepção As armas desse falso amor E a ferir um de nós dois Corrida! Não me leve a mal Não quero me envolver A fantasia não deve existir Não vou permitir O fim Não quero um amor assim Não vou permitir O fim Não quero um amor assim Não vou permitir Não, eu não quero Chorei Chorei Por você, meu bem Como nunca chorei Por ninguém Chorei Não imaginei Que um dia você sofrerasse Enquanto você falou Que o seu amor se acabou Tudo em mim mudou No momento em que você me deixou E a Lourença mais chorou Chorei Por você, meu bem Como nunca chorei Por ninguém Chorei Não imaginei Que um dia você sofrerasse Enquanto você falou Que o seu amor se acabou Chorei Tudo em mim mudou Tudo em mim mudou No momento em que você me deixou DJ Silvinho Não quero mais saber de um outro alguém Não acredito mais em quem Tudo que um dia me falou Espero Viaja alucinada! Oh, meu amor Oh, meu amor Chorei 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 Por você, meu bem Como nunca chorei Por ninguém Chorei 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 Não imaginei Que um dia você sofrerasse Enquanto você falou Que o seu amor se acabou Tudo em mim mudou No momento em que você me deixou Pra que dizer que já não me quer, você entende o que é E és o meu homem, eu sou sua mulher Tentar dizer que amo outro rapaz, não me satisfaz Te reconquistar, eu sei que sou capaz Segura! Eu sei que eu errei, agora é tarde pra voltar atrás Mas a cada dia eu te quero sempre mais Você não quer que eu vá, então pra que brigar? Pegue a minha mão e vamos conversar Pra tentar voltar Vamos conversar Pra tentar voltar Nosso amor Um caso complicado de se entender Por que razão? Coisas tão banais estragam o prazer O nosso amor é lindo, é grande e um encanto Não imagino amor por que brigamos tão Querida, a gente tem que se entender Bora Mega Mixer E a dona Márcia aqui com a gente também A nossa família direto de Macapá Lá do meio do mundo De brigas que o amor se fez É o Marco Zé E o amor se fez E o amor se fez Já me esqueceu E o que eu posso fazer É me convencer É me convencer de uma vez Que tenho que ficar sozinho E agora? E agora? Mas não tenho que chorar Eu não preciso sofrer por isso O que passou, passou O que passou, passou Preciso encontrar uma forma pra me erguer E recomeçar A regra do jogo mudou Já que não sou mais seu amor Eita, Alberto Bates Quero ir de volta ao começo O amor não tem peço Felicidade urgente Amar o meu coração E pra recomeçar DJ Silvinho Eu voltei Mas agora só pra ficar Porque jamais Em um momento pude esquecer Vou te dar As estrelas todas do céu Por isso vale tentar amor Ah, 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 ah Teu sorriso é sempre O meu prazer Vai lhe tentar amor Ah, ah, ah Sintilante Mas bela é o teu olhar Hum, só você Tem um dom de iluminar Hum, como o sol E a mais bela luz do ar Vou levar Flores brancas É o parceiro Barujo Isso vale Um abraço do Silvinho Parchê Vamos, Ju Lá do RJ Ah, 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 ah Teu sorriso é sempre O meu prazer Vai lhe tentar amor Ah, ah, ah Sintilante Mas bela é o teu Eu preciso te falar Da saudade que ficou Dentro Do meu coração Não aceito esse adeus Posso ver nos olhos seus A força Da nossa paixão Não brinque com amor, não Não brinque com o amor Que eu sinto por você Pois o sentimento assim É difícil acontecer E eu te amo Como nunca eu amei ninguém E a saudade que eu tenho no peito Só aumenta Porque eu sinto por você E eu te amo E sei que nunca vou deixar de amar E eu preciso ter você comigo E esse amor Já não pode esperar Não pode esperar Você não deu valor no amor Que oferecia a você O meu coração chorou O que te oferecia Eu jamais oferecia a ninguém O mais louco e lindo romance Que já existe Você brincou Você brincou Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que só queria te amar Pra sempre amar Você me perdeu Não deu valor em mim No meu amor Não vou mais chorar Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar Alguém que vá me amar Vem dois fecharem com bezerra É nosso papai Aí você vai saber Que perdeu E perdeu O meu grande amor E vem chupar Su-pa-parará-rá-rá-rá Pa-parará-rá Pa-parará-rá Su-pa-parará-rá Pa-parará-rá Pa-parará Bora Carolzinho Emoção Emoção Poder te sentir Te tocar Sensação De ter você aqui Pra me amar Você vem Com um brilho no olhar E diz pra mim Meu bem Eu quero te amar Canal Júnior Saudade Aqui você encontra Os melhores CDs